Vocês estão brincando? Vocês estão brincando? Sim? Sim? É isso o jogo de jogo? Deixa eu ver! Uau! Quem está indo na slide? Olha a bola! Quem vai pegar a bola? Vai! 1, 2, 3... Vem, cai! Agora é a vez do cai! 1, 2, 3... Agora o Caio! Vem, Caio! Vem, você agora! Vamos lá! Senta, bumbum! A tia está esperando você! Ela vai! Aqui, Caio! Vem cá! Vamos esperar até o Caio chegar! Vem, Caio! A tia pega você aqui! Vem! Vem! Vamos! Senta, bumbum! Vem! Vem, Caio! Vem! Você está com medo? Não precisa ficar com medo não, né? Olha lá o Caio, doidão! Crazy! Ó, ó! Caetano! Não puxa ele assim não, meu amor! Deixa que ele desce sozinho! Vamos subir e ver o Caio! Up on the playground! Vamos, vamos! Vamos! Como é que brinca nesse, Caetano? É? Uau! Olha o Caio! Ele foi de volta! Oh, oh! Você gosta da bagunça, né? Seu safadão! Você gosta da baguncinha! Que lindo seu parquinho! E você, rapaz? O que você está fazendo? What you doing? What you doing over there? What you doing over there? What you doing? Vou pegar você! Ah, eu vou pegar! Acaira! O que você está fazendo? Acaira! O que você está fazendo? Acaira! Acaira! Virendo-na! Eis-na-na!